Beleza pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo com a luminária solar, essa daqui ó Já fiz um vídeo 1, ok? Uma luminária que veio lá da Banggood Vou mostrar pra vocês a qualidade de iluminação nela durante a noite Tá carregando ainda aqui, beleza? Quem não viu o vídeo 1, vou deixar na descrição E vamos mostrar um pouquinho mais dela aqui Bom pessoal, fazendo mais um vídeo aqui com a luminária solar O pessoal pediu pra eu fazer outro vídeo aqui Perguntando sobre a qualidade de iluminação nela Aqui ela tá carregando, tá durante o dia Tão vendo que tá piscando o ledzinho dela lá, beleza? Vou mostrar a plaquinha que eu coloquei aqui Ó a plaquinha, a plaquinha tá lá no teto, né? Apontada para o lado do sol, né? Ok? É uma plaquinha, é uma luminária pessoal A qualidade de iluminação não é tão forte Porque ela é bem pequena Há vários tamanhos que vocês encontram à venda, né? Essa aqui no caso é um tamanho médio Se eu não me engano é 150 leds Ledzinha, né? Essas pontinhas, cada pontinho desse é um led Então são 150 leds Essa aqui é uma lâmpada de 9 watts Da energia Ela não clareia Ela clareia 9 watts, né? Essa daqui não chega a ser 9 watts A iluminação dela É como se fosse uns Tipo uns 5 watts mais ou menos, né? 5 watts mais ou menos Eu tava reparando aqui Sobre a qualidade da iluminação dessa daqui De 9 watts com essa daqui O equivalente é uns 5 ou 6 watts mais ou menos Se você tiver umas duas dessa daqui Já dá uma claridade até boa Vou mostrar um pouquinho à noite Pra vocês verem também Como que fica a claridade dela E agora tá durante o dia Tá adiando, tá carregando Mas a noite eu vou fazer outro vídeo Eu vou filmar aqui Pra vocês verem Como que ela clareia, né? O espaço aqui Que tem um espaço Que é grande aqui, ó Que é uma área aqui, ó Certo? Aqui a área Então a noite eu vou mostrar pra vocês Só ela Como que clareia, beleza? Pra ter uma boa iluminação É só comprar uma com a plaquinha maior E uma luminária também maior Ok? Tá isso aí Vou deixar no link da descrição O primeiro vídeo Que essa luminária bela da Banggood É importada, ok? Pra vocês conhecerem Bom, agora eu tô mostrando ela à noite aqui, ó Olha só Só na claridade dela aqui, ó Ok? Pra mostrar pra vocês Como que clareia Uma claridade básica mesmo, né? Isso aí É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Obrigado.